Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem Hoje a gente vai começar mais um vlog É sábado e eu estou em um evento Da Muriel no Info Beauty E aí eu estou aqui com a Beth Com a Carol E a Marina Então a gente está esperando pra entrar E depois que entrar eu mostro mais pra vocês, tá? Oi gente, voltando aqui Com o vlog, eu já estou em casa Acho que vocês podem ver aí nosso cenário De todo dia Agora já é mais de meia noite Eu saí de casa Duas horas da tarde E o Info Beauty Foi muito gostoso Muito gostoso mesmo Cheio de surpresas, sabe? E uma recepção assim Maravilhosa, super carinhosa A Muriel Em cada Info Beauty que a gente vai Conquista um pouco mais O coração das influenciadoras Porque é muito carinho com tudo, sabe? A gente é bem recepcionado A gente se sente assim Bem tratado, sabe? Na apresentação do diretor da empresa A gente vê todo o carinho Que ele tem com as influenciadoras Então é muito bacana, sabe? As embaixadoras São todas influenciadoras Assim, sabe? Que você vê que poderia ser Você Se você quiser, né? Correr atrás e tal Não precisa de números, sabe? Então assim, é muito verdadeiro A impressão que a Muriel passa Assim pra gente, sabe? Que ela acredita no nosso trabalho E o apoio que ela dá pra gente Então A gente volta de lá assim Com uma autoestima enorme Uma vontade de trabalhar Em cima dos produtos deles E tal É muito legal Tanto que a gente fica Tão empolgada, gente Que eu acho que esse vlog Não teve quase nada Uma porque eu fiquei muito distante Do palco O que tinha Era muito influenciadora Então eu acabei ficando Muito pra trás Mesmo tendo chegando Com uma hora de antecedência No local Mas foi gostoso Valeu a pena Do mesmo jeito E foi surpreendente Ter participação Da Marissa Manoela Teve a participação Da Ellen Ganzaroli Eu já vi ela No último Info Beauty, né? E ela é super, gente Boa, gente Teve a Sheila Mello E ela é super, gente Que foi muito divertido Que eu lembrei muito da minha infância Que eu estudei muito a Che Ao som do El Tia, muito mesmo Então foi muito gostoso Sabe, uma nostalgia assim Muito gostosa Teve uma banda, que eu não vou lembrar o nome da banda Agora, mas que foi Um arraso assim, sabe Teve uma pausa no evento E aí a banda entrou com música na versão deles Assim, nossa, foi muito gostoso Eu adoro música, né Então pra mim foi muito gostoso essa parte Também teve uma pessoa Que eu não vou lembrar o nome de stand-up Então foi bem divertido, sabe Cheio de surpresas E a pessoa assim, esqueceu de gravar A maioria das coisas pra vocês Eu tava no fundo, tava muito escuro também As poucas coisas que eu gravei Eu vou deixar passando aqui Eu dei um 360 como sempre Assim, no local pra vocês verem O que vai tá passando aqui agora Então acho que vocês vão ter noção Da distância que eu tava do palco De quantas mesas tinha lá E de quantas cabeças assim Que você vai conseguir ver Era muita gente, muita mesmo Então algumas coisas que eu lembrei Eu falei, ah, deixa eu gravar aqui um pouquinho Pra colocar no vlog Esse vídeo vai ficar bem pequenininho, gente Porque foi muito surpreendente Eu acabei me perdendo E não vou logando direito pra vocês Foi muito pouco assim Não deu pra mostrar muita vez na Muriel A Muriel está cheia de lançamentos Cheio, cheio, cheio Vamos falar de ondulado E eu achei muito fofa A embalagem Um prendinho assim, ó No mesmo estilo, tá gente? Da Lizena, quadradinha e tal E nós temos um shampoo de fio Poo Amigo de milho É açúcar Que é um midilis Então, 2A, 2B e 2C Resentinha lacradora São assim e tal Muito bacana aqui, ó Ondulada Chega a vez de vocês Então tem shampoo Com pouco sulfato Tem um condicionador Desembaraçante Tem o ativador de ondas Gente, com certeza Eu vou testar essa linha, né? Vocês já sabem que aqui A gente testa tudo mesmo Sendo cacheado A gente se joga E também tem a máscara E hidratante para as onduladas E o resto São as lisas Novidade bombástica É que agora tem a Lizena Liso e longo Que é um produto Cresce cabelo Com whey protein hidrolisado Fez uma pegadinha da embalagem De a Lizena E teve uma coisa que eu gostei Bastante, bastante, bastante Vocês vão reparar aí Que as máscaras Agora a gente vai receber Nessa embalagem Eu não sei se eles vão ter Ainda naquela embalagem de condicionador Até quando eu fiz a resenha da Lizena Eu pontuei isso Que era bem difícil de tirar a máscara Não é se desfazer da marca Talvez você dá uma sugestão E aí a mulher ouviu E agora as máscaras vêm assim Nesse pote Que é muito melhor Dá um medo de virar isso aqui Cair, gente Mas não cai Mas voltando aqui Mas voltando aqui pra Lizena Tô me perdendo Tô me perdendo todo Ainda tô toda empolgada Ainda de Infobil Veio também o Livim Finalizador, tá? Então é os mesmos produtos Da Lizena Só que dessa vez Pra quem tem aí Projeto Rapunzel Ainda de Lizena Que era o grande lançamento Desse Infobil Veio mais uma maledinha E essa daqui É a Lizena Tim Eu achei muito lindinha A maleta Eu achei muito linda Essa maleta Tá toda Tim Vamos tentar abrir aqui Pra mostrar pra vocês Ó Toda na pegada Tim Muito bacana E aqui a Lizena Tim Gente, no Infobil Teve um probleminha Com o som O espaço O som não tava chegando Até nós E aí A minha dúvida É a Lizena Tim Qual é a faixa etária Dela, né? Eu não sei se eu vou ver Aqui agora Mas aí assim que eu souber Eu falo pra vocês Tá? E tem os mesmos produtos Tá, gente? Shampoo Condicionador Máscara E o finalizador E o finalizador Veio também o liso ético Da Maria Banana Que é mais uma receitinha Que a gente fez aqui Que eu já fiz essa hidratação Com banana Cheio bem gostoso Bem gostoso E não cai Bem consistente E aí veio Máscara Gente, a embalagem Bem fofa Que parece uma banana Igual a Lizena Que parece uma caixinha De maisena A Maria Banana Tem bananinha E esse é o liso ético O shampoo Também é de fio pool Pra quem não sabe Pelo que eu vi Que todas as linhas Shampoo é fio pool É um shampoo Que tem pouco condicionador Que não vai ressecar os cabelos Diz que é uma hidratação Lacradora Com extrato natural De banana Eu já fiz Essa hidratação De banana Aqui no canal Vou deixar o vídeo Passando aqui nos cards E ela é muito boa Então eu vou ver Se esse produtinho aqui Também É bom Como esse, né? E aí tem o shampoo E o condicionador E a máscara Da Maria Banana E gente Foi isso aí Todos os recebidos Desse evento Veio muita coisa E o vídeo de hoje É esse, pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, tá? Nós o vemos No próximo Um beijo E tchau